infelizmente a gente não vai ter projetinho de Natal bom dia, sétimo ano nem nossas festas costumeiras mas ano que vem a gente continua com isso e acredito que vai dar certo agora vamos lá como eu ia falando eu dividi as atividades primeiro em bichos molhados e depois em bichos secos como bichos secos eu quero dizer aves e mamíferos que eu não concluí o conteúdo deles mas a gente concluiu peixes, anfíbios e répteis então nós vamos lá para o início vamos para a página deixa eu achar aqui de peixe não vai ter atividade só vai estar aberta vamos para a página 271 do livro certo? vamos começar aqui essa brincadeirinha deixa eu adjuntar essa tela atividade página 271 primeira questão vou pegar aqui estou tomando muito mais míope do que antinamente a gente tem uma figurinha uma questãozinha bem no final da página tá certo? a gente tem um determinado animal aí tá certo? a que ordem pertencem esses animais tá certo? a gente sabe que o filo dele é do o grupo dele é dos anfíbios mas qual é a ordem? é anura é urodela ou é ápoda? vou relembrar para vocês anura são os animais sem cauda anura significa sem cauda urodela significa com cauda e ápoda significa os que não tem pernas olhando para esse bichinho aqui vocês acham que ele é anura urodela ou ápoda? só por essa definição que eu dei e o silêncio paira sobre nós para variar anura por que anura? anura significa sem cauda vocês estão vendo alguma cauda aqui desse animal? nessa perereca? não, não estão tá? então só pela definição sim dentro do grupo dos anuras a gente tem sapos rãs e pererecas dentro do grupo das urodelas nós temos a salamandas aquele animalzinho maravilhoso lindo super simpático que a Ana Paula queria e dentro do grupo dos ápodas nós temos a a Cecília tá certo? a cobra cega entre aspas ela não tem pernas tá certo? vamos lá letra B o que diferencia dos outros integrantes do seu grupo? o que significa o termo anura? eu acabei de falar ele não tem sem cauda ele não tem cauda isso ele não tem cauda então anura significa sem cauda ou ele não tem cauda tá certo? é muito simples e biologia é sempre isso gente você sabe o significado da palavra tá tudo certo não é à toa que as minhas professoras mandavam a gente fazer tipo um dicionário como é que ela chamava? meu Deus eu achava um método tão como é que chama? cara glosário ela faça um glosário do livro de ciências aí é do livro todo professora ela é do livro todo aí quem tivesse mais palavras absurdas no glosário que sejam palavras do livro quem tivesse um glosário com mais páginas ganhava mais pontos eu nunca fazia eu tinha muita preguiça de escrever eu tentei fazer só uma vez eu parei no metade dos capítulos é porque tinha assim heterótrofa animal que procura seu alimento autótrofa animal que produz seu alimento anura sem caldo enfim pra você ir associando palavras aos significados porque biologia 50% da biologia é você interpretar o nome do bicho quando o nome ainda vem em português fica tranquilo agora quando vem latim aí é complicado inclusive era a reclamação de um sétimo ano foram reclamar pra diretora que eu usava palavras muito difíceis na aula e eu explicando pra diretora que eu não tenho como mudar não tem é um termo específico da área não tenho como mudar quando eu posso eu mudo em química até eu uso tantas coisas pra elucidar mas em biologia não tem como mudar se só existe aquela palavra como é que eu vou falar eu vou ficar chamando a ordem de os sem caldo os sem caldo é estranho vocês tem que acostumar a preencher esse vocabulário segunda questão letra A agora responda o achalote é uma espécie de qual animal esse animalzinho da foto essa coisa linda ele é uma espécie de que tipo de animal salamandra salamandra muito bem a salamandra ela é maravilhosa é um pouquinho bizarra é uma mistura de um peixe com um lagarto mas acabou a meu ver dando muito certo temos de várias cores rosa, azul e vários modelos também o que há de peculiar ou de particular na sua reprodução o que há de diferente não passam por metamorfose basicamente exatamente ainda na fase larval eles já estão prontos pra reproduzir praticamente desde bebês então elas são muito precoces né mas claro que um filhote de uma larva não vai selar essas coisas né mas se eles quiserem se o ambiente estiver precisando eles já estão prontos pra isso então eles já estão maduros sexualmente né sexualmente desde a fase larval larval então desde muito pequenininhos já estão prontos pra tudo é o que diferencia alguns animais né saímos dos anfíbios vamos pra répteis vamos ver se tem atividade aberta de répteis Jesus Jesus que falou temos bastante página 279 vou até separar aqui né eu vou mudar de cor botar um vermelho escuro atv 279 primeira questão a gente tem aqui a foto de uma serpente tá gente porque a gente não chama cobra porque nós temos exemplares de cobra nos anfíbios e aí descaracterizaria todos os outros animais e temos exemplares de cobras também nos répteis porém é bem específica né é a cobra de duas cabeças só ela então por conta de um único espécime a gente não pode classificar todo um grupo como sendo aquele animal fora que ainda há ambiguidade de ter cobras lá nos anfíbios então a gente prefere utilizar o termo serpente tá a diferença entre serpente e cobra não tá na barriguinha não tá nas escamas não tá se bota ovo ou não bota ovo como a internet fala nada disso certo é porque serpente é um termo mais geral ela abraça vários animais né cobra é exclusivo de uma espécie de serpente ou de um animal dos anfíbios então fica muito errado é por exemplo é como chamar todos os seres humanos da terra de larissa independentemente de ser indiano de ser homem mulher trans cisgênero não binário bababá todos aí as coisas chamadas de larissa não vai o termo larissa não vai atender a todo mundo vai atender alguns indivíduos em particular então é incomum o termo correto seria chamar o que de ser humano chamando de ser humano eu consigo atender a toda a população porque de fato caracteriza melhor ali esses animais primeira questão letra A responda como se chama a estrutura indicada gente está apontando uma setinha para as narinas está certo as narinas da serpente elas recebem um nome especial é foceta l'oreal foceta l'oreal foceta das próprias forças né e l'oreal por conta do descobridor foceta l'oreal é só penso nisso toda vez né ainda por cima é um animal bonito aí é que eu associo mesmo eu penso logo na foceta de l'oreal parís qual a função dessa estrutura gente detectar variações mínimas de temperatura isso já ouviram falar uma história de que as serpentes elas são cegas há um pingo de verdade aí e dizem né que quando a gente vê uma serpente no mato o ideal é que a gente fique o mais parado e calmo possível elas sentem as presas e os animais que estão por perto a partir das focetas pelo calor as variações de calor quando você tá com muito medo você tem bruscas variações de calor no seu corpo né ou quando você se move então você vai tá atraindo um animal pra te atacar tá certo quando você tenta manter a calma por mais que isso doa você consegue estabilizar ali o seu corpinho e às vezes você passa despercebido pelo animal tá certo então essas focetas elas não servem só pra cheirar tá certo elas reconhecem variações de calor as presas quando eu falo de presas até a gente tá envolvido né porque não que ela nos coma mas ela pode tranquilamente nos atacar vamos ver se tem letra C ela caracteriza uma serpente venenosa ou não tem algumas características que a gente utiliza pra separar uma serpente venenosa de uma serpente que não apresenta perigo aí tem várias várias coisas que a gente deve considerar vocês viram que acabou de passar por aqui tamanho da cabeça né abertura enfim uma série de coisas quem escreveu isso aqui que tá no quadro não fui eu tá foi a minha gata que escreveu a porta aberta e ela entrou o que caracteriza a o animal pessoa entra até desconcentrei nem sempre isso vai ser prático tá gente porque você tá num mato e aparece uma serpente você não vai parar pra ela e ficar analisando se ela tem todas as estruturas de animal peçonhento ou não mas essa especificamente da fotografia ela é venenosa tá certo ela tem venenosa ela tem a a espessura da a presa e formato de cabeça que combinam com os animais peçonhentos se vocês quiserem saber mais sobre isso tem um parágrafo aqui do texto do livro específico pra isso não que seja muito aplicável principalmente pra vocês que são alunos que vivem na zona urbana numa capital praticamente mas vai que vocês vão fazer um passeio aí segunda questão numa trilha mas acho que vocês não vão parar pra ficar analisando vocês vão sair correndo ou ficar parados como qualquer pessoa do jeito que a gente é você duvida que faz sentido mas eu sugiro que vocês não vão reinar na serpente fiquem só parados e deixem a bichinha e se embora que ela só vai estar pegando um menino colocou a mão em um buraco onde havia uma serpente e apesar de não tê-la tocado foi picado por ela seu pai um biólogo mesmo sem ver a serpente deduziu que ela era peçonhenta e socorreu o filho tratando com soro antiofídeo não sei que soro foi esse que ele botou sem ver a serpente porque os soros eles são específicos para cada tipo de serpente por conta dos venenos tem venenos que eles acabam com o oxigênio do seu corpo que é a questão do veneno da cobra coral ele parece que ele para o seu pulmão então você morre sem respirar tem venenos que coagulam o sangue aliás impedem a coagulação alguma coisa do tipo então o seu sangue meio que pedra dentro do seu corpo e a sua pele necrosa então é como se apodrecesse ali peraí viu gente filha sai daqui ops então esse exemplo ele não condiz muito com a realidade porque a gente precisa ver a serpente alguns médicos até pedem para tirar uma fotografia para ministrar o soro mais eficiente mas vamos 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 aqui saber que nesse estado que o menino foi picado só tem um tipo de serpente venenosa que características desse réptil levou o pai a deduzir que se tratava de uma serpente peçonhenta cita e outra característica morfológica facilmente identificada nesses animais então provavelmente como o pai não viu a serpente ele aferiu isso pelo tipo da mordida pela marca que os dentinhos da serpente deixou serpentes possuem peçonhentas elas possuem dentes inoculadores de veneno que deixam marcas características no local da picada então vocês podem pesquisar na internet como é a picada de uma serpente sem peçonha e de uma serpente com peçonha normalmente a com peçonha ela tem os dentinhos como se fossem de gancho então uma marca bem rasgadinha e feia a serpente que não tem peçonha é só como se fossem duas agulhinhas então é uma marca bem mais delicada quase imperceptível e fora a gente que inflama praticamente na hora já tem o processo de inflamação das alergias no corpo então vocês podem colocar aí pelo estilo da picada é a segunda questão pelas cicatrizes da picada que são específicas para serpentes venenosas por que esse livro traz informações como essa eu tenho outros livros das outras escolas venosas eu coloquei venenosas eu tenho livro de outras escolas que não trazem informações como essa eu vou explicar para você porque esse livro se preocupa com isso no nordeste nós temos serpentes venenosas e no nordeste a gente tem um contato com a natureza quer queira quer não a gente tem muitos agricultores a gente frequenta o litoral com muita tranquilidade porque mesmo que a gente more numa capital na zona urbana no agreste fica muito próximo da praia uma hora e meia duas horas no máximo esse livro é feito por uma editora nordestina então eles sabem que é necessário que vocês tenham algum conhecimento sobre isso porque a gente vive numa região onde esses animais convivem também não é a mesma coisa que São Paulo que o Sul o Sul não vai vir dicas desse tipo num livro provavelmente não mas é comum vir num livro que é fabricado por uma editora do nordeste tá certo? aí vem essas dicas bem bacanas aqui eu gosto porém tenho medo de vocês ficarem indo procurar isso na prática e eu não quero então qualquer coisa não foi a professora foi o livro tô brincando tá certo? próxima questão o que mais que ele pediu pra gente caracterizar né? normalmente elas possuem foceta loreal então as as serpentes que tiverem a foceta tiverem os narizinhos normalmente elas serão venenosas tá certo? e a cabeça em forma de triângulo ou seja é mais largo é mais largo a parte de trás e mais fina a parte da frente então se você viu uma serpente que tem uma cabecinha estranha você já pode desconfiar essa serpente da foto por exemplo vocês estão vendo que a parte aqui né? do início da cabeça ela é mais larga e vai afinando agora se eu mostrasse pra vocês uma cobra cipoca uma cobra uma serpente muito comum aqui em Arapiraca ela é verdinha e fininha a cabecinha dela é retinha ela não é peçonheta certo? eu vou até ver se eu acho uma foto aqui deixa eu colocar aqui cabeça em forma de triângulo é que ela corre campo ou não? a corre campo ela também não é peçonhenta a cabeça da corre campo ela também é reta realmente e a corre campo é muito comum aqui em Arapiraca devia ser a serpente de Arapiraca porque a bicha aparece por aqui cabeça triangular ela é bonita né? ela tem uma lá na alfao gente ela é bonita ela parece um arco-íris ela é roxa com rosa no sol assim né? se ela é no escuro ela é sem graça você bota ela no sol a bicha fica roxa ali lá as verdes é furta a cor ela é muito comum aqui tá? corre campo eu vou ver se eu consigo achar aqui no Google uma serpente mais comum serpente verde vou colocar olha essa aqui popularmente chamada de cobra verde a gente vai ter umas espécies que tem peçonha que ela não tem aqui a verde e a amarela e temos essa aqui que a gente tem aqui por Arapiraca deixa eu mostrar pra vocês ver se vocês conseguem ver estão vendo essa aqui? tô conseguindo ver gente essa aqui ela é mais retinha estão vendo apesar dela ter as focetinhas ela tem a cabeça mais retinha essa não tem peçonha tá certo? ela ainda vai te picar tá certo? não pode pegar não e lembra que elas comem animazinhas ratos e tal então elas comem então elas podem ter toxina na boca então mesmo que ela te pique e não tenha veneno ela pode transmitir pra você uma bactéria ou um fungo tá certo? então não fique mexendo com os bactérios é bonita agora olha essa outra espécie olha que olho essa aqui deixa eu focar deixa eu ver se vai focar né? acho que não vai você pode pegar essa essa aqui de jeito nenhum tá certo? inclusive pra essa espécie aqui não existe nem soro no Brasil eita, credo é vejam que a cabeça dessa serpente apesar dela também ser verde tá? por isso que a gente não pode só seguir pela cor desses danados apesar dela também ser verde a cabeça é totalmente diferente olha os olhos também ela é mais lisinha é quanto mais as escamas forem aparentes provavelmente ela é venenosa as serpentes venenosas elas têm as escamas mais brutas tá? é como se ela fosse um animal mais bruto olha a cara dessa criatura você já dá pra ver que essa não é uma pessoa de muitos amigos ela parece que vai atacar a câmera ela já parece que vai atacar é tá vendo? então ela tem um formato de triângulo é diferente desse bebezinho aqui dessa titioquinha olha esses olhinhos é fofa eu pegaria assim não tinha que fazer nem nem agora essa bichinha aqui ela não é nem nada que me matasse tá certo? ela não é muito é doido essa daí é a mesma só que de um outro ângulo tá certo? nossa eu pensei que essa parte roxa era as focetas aqui os olhos amarelos olha como as escamas delas são grosseiras como a gente consegue visualizar muito bem as escamas delas as serpentes são da da ordem dos escamados né? então a gente consegue literalmente ver as escamas bem encaixadas tá certo? quanto mais peçonhenta ela for mais fica fácil pra gente eu passei a mão na serpente é, a gente viu né? então gente só a cor não é o suficiente pra gente se guiar tá certo? a corre-campa foi muito legal bota uma uma serpente aí que pode ver acho que a corre-campa é uma salamanta é a nossa bebezinha bota uma serpente que a gente segurar essa aqui né? é uma que vocês seguram na ufal não quero eu queria segurar uma colorida colorida deixa eu ver se tem uma ela é colorida no sol ela fica roxinha ela é brava sabe? principalmente quando tá com fome mas ela não é peçonhenta apesar de que ela engana sabe? ela até que tem a cabeça querendo ser triangulada a gente consegue ver as escamas mas não são escamas tão pra fora como as escamas daquela verdinha são escamas mais lisas então percebendo que é como se ela tivesse uma roupa e aquela é como se as escamas fossem encaixadas tá certo? essa aqui é a corre-campo tá certo? também chamada de jiboia arco-íris a gente chama mesmo na verdade de salamanta eu acho que o termo científico é salamanta jiboia arco-íris ou corre-campo a bicha cresce bastante mas ela é muito adaptada ao ser humano não sei porquê ela até se apega literalmente ela vive 10 anos no meio ambiente mas tem uma pode criar ela tem uma pode tem uma lá na alfal que já tá viva há 15 anos e olha que quando o caba pegou ela já era adulta então ninguém nem sabe quantos anos ela tem come ovo ela ou ratinho você pode dar ovo cru ou ratinho a cada 15 dias ela é bem tranquila de se criar tá certo? o cocô dela cheira como ela come você pode oi tem uma esposa que ela tem uma cobra e e ela cria ratos tem ratos no congelador dela tipo em vez de você achar sorvete feijão em vez de sorvete você acha rato nossa você vai na casa dessa pessoa vai pegar ali o bete onde é que ele tá do lado do rato quero mais não mas tá no potinho são ratos criados especialmente pra servir de alimentação são ratos muito limpinhos tá certo? tem gente que compra rato até alguém me perguntou alguém que provavelmente tá criando um animal desse pra me perguntar uma coisa dessa se a alfau disponibilizava os ratinhos mortos é então provavelmente a pessoa vai criar uma serpente é alfau ela corta a cabeça dos ratos e ela descarta então ela não não dá pra ninguém mas sim mas eu prefiro dar ovos eu acho mais sei lá eu tenho pena dos ratos mas ela ama tu tomaria um sorvete do lado que tem do lado de um pote de rato imagina se tu pegar o errado aí pega o pote de rato e veja o sorvete mas não vou comer os ratos né pô tem bastante diferença se tiver tampado se tiver tampado minha filha eu comia abacaxi da geladeira de botar produto tóxico porque tinha agrotóxico na geladeira e eu comia eu já fiz muitos idiotices a geladeira de guardar os produtos químicos a gente guardava abacaxi a gente tirava do solo da alfau é né a gente a gente luta os agrônomos colhiam a gente cortava botava no vasilho e colocava na geladeira na geladeira que não era uma geladeira né às vezes a gente esquecia ficava lá para sempre né quando o professor ia fazer as faxinas achava as coisas a gente levava uns gatos né o que é isso vocês estão comendo no laboratório a gente não e ele com pote de coisa na mão mas é assim mesmo aluno né não importa a idade aluno sempre vai fazer alunices então última questão para a gente encerrar essa parte é qual é a substância imunológica presente no soro antifísico lembra que a gente já descobriu a diferença entre soro e vacina né no soro antifísico responsável pela inativação do veneno né como esse soro é produzido o que é que tem no soro gente na vacina a gente tem antígeno que é a doença no soro a gente tem o que pode ter veneno veneno mas o que era eu lembro que até até foi bem polêmico porque era de um outro animal vinha no soro e aí os alunos ficaram o soro é feito com isso não sei se vocês vão lembrar no soro o soro ele cura gente ou ele previne ele cura ele cura tá certo então que tipo de substância já vai vir prontinha no soro anticorpos 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 nesse caso anticorpos de cavalo que é o animal que vai resistir uma picada de uma serpente então vem no soro pronto pra gente anticorpos de cavalos que são colocados dentro do nosso lindo corpinho anticorpos normalmente de cavalos eu vou até colocar aqui tá certo pra vocês não esquecerem professora oi você pensa em trabalhar na faculdade como professora e vai que quando eu for pra faculdade vai ser minha professora né isso mas acho muito difícil Raíssa dada a minha idade tá certo tem que fazer mestrado e doutorado e fazer um concurso e concursos em faculdade são muito raros né e aí pela minha idade não acho que provavelmente não conseguiria só se fosse faculdades particulares talvez porque é mais fácil os professores se demitem ou são demitidos então sim numa pública dificilmente eu conseguiria entrar sendo bem sincera e realista dificilmente quando eu era jovem tava na faculdade eu queria muito trabalhar na universidade mas eu não sei se seria tão legal tem uma parte da faculdade que é legal mas tem a parte chata né tem que ficar produzindo pesquisa a parte chata é produzir pesquisa sempre 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 como se seu cérebro fosse uma máquina de descobertas científicas e nenhum cérebro é uma marca de descobertas científicas chega um ponto que você cansa e começa só a enrolar eu não queria virar esse tipo de professor tá certo gente então qual é como esse soro é produzido esse soro é produzido a partir do veneno tá certo é produzido a partir do veneno isso vocês já sabiam né filha é assim mesmo gente ela remota sempre tem que ter um breguacinho pra atrapalhar então por hoje vai ser isso veneno a gente continuou com as atividades amanhã vou mandar um print pra vocês tá certo aqui no grupo tem a gravação também professora se você passa na prova eu não tava aqui eu não passo então não julgue com a minha pergunta você vai ter o que uma medalha o professor não ganha nada só o orgulho de ver vocês ganhando medalhas mas e o aluno quando passa o aluno quando ele passa normalmente ele ganha medalha pode ser de prata de bronze ou de ouro a depender da nota se eu tirar mais de nove e meio é ouro entre oito e vírgula oito e nove e meio é prata e entre sete e meio e oito e meio é bronze aí ganha medalha não sei se vai ter segunda fase a UBA normalmente não tem segunda fase é única fase mas eu não sei como vai ser certo aí mas acho que vai sair os resultados essa semana que vem aí qualquer novidade eu vou informando pra vocês agora quando eu ver uma que não tem veneno eu vou querer pegar não não venha com essa não eu não ensinei você aí mexer em serpente não foi o livro e eu tem vídeos aqui gravações que eu não mandei ninguém reinar em serpente não viu nem venha tem vídeo aqui nem eu nunca fui mexer eu sou adulta aí você vai falar bem assim professora nem venha professora você chega médico me perguntar por que você foi mexer com a serpente aí é que eu vi na aula da minha profissão não eu tenho vídeo pra provar que eu não vou ter ninguém mexer com nenhum animal tá certo não mexa com os bichinhos deixei lá no canto deles tchau tchau gente até amanhã eu não vou fazer chamada hoje vou fazer pelo o vídeo aqui tá certo tchau tchau até amanhã